Estou trabalhando aqui com o ACP e vai falar para a gente aqui, José, o seu intuito de defender o ACP. O que você pretende aqui? Pretendo subir com o clube, botar o Paranavaí novamente no topo da competição, da liga. É um time que não merece estar na segunda divisão, pela cidade, pelo empenho do próprio grupo. São dois dias de trabalho e você vê um grupo unido, um grupo forte, um grupo concentrado e unido. E é um time que já foi campeão da primeira divisão aqui, né José? Exatamente. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu pesquisei um pouquinho sobre o clube, sobre a cidade e foi um dos motivos que me fez voltar. Eu estava na Arábia já há três anos e tinha a proposta novamente de voltar. E acabei escolhendo aqui e espero que a gente possa fazer um grande trabalho e venha subir novamente. Qual é a posição do José? Eu jogo como primeiro e segundo volante. Com a marcação muito forte ou como é? Eu gosto de sair muito, né? Inclusive eu arrisco bastante e acabo fazendo bastante gol. Legal, jogando volante e artilheiro, legal, né? É, isso é importante. Eu venho de duas temporadas sendo artilheiro da minha equipe na Arábia. E espero aqui. Se eu não fizer gol, pelo menos eu dei um espaço. Prepara também, né? É, isso é importante. Tá, fala um pouquinho do seu histórico. Você vem da Arábia, mas aqui no Brasil você atuou por onde? Aqui eu comecei no Sapucaense. Meu primeiro ano, em 2007, a gente conseguiu ser campeão da segunda divisão também. Tive uma passagem de Periperanga de Erechim. Fui campeão também lá, esportivo. Depois América, Brusque. E aqui eu estive no América de São Paulo. Em seguidinha fui para o São José. Em São José, o zoleiro da Arábia me viu e me levou. Joguei um jogo no São José e graças a Deus deu tudo certo. Legal. Tomara que você possa fazer também, mostrar seu trabalho por aqui. No Paraná é a primeira vez, então? Primeira vez no Paraná. Recebi convite já daqui, mas eu não pude vir. E agora eu resolvi vir até porque eu tenho um pai que está um pouco doente. E ele pediu para mim ficar, então eu resolvi responder o pedido dele. Ficar aqui no Brasil ou ficar no Paraná? Ficar no Brasil. Ah, ficar no Brasil. Então, você faça os gols que marquem bastante. O pai melhora, a CP sobe, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai acontecer isso, sim. Boa sorte. Obrigado.